Música Conversa com o meu povo Os cristãos e os seus desafios O cristianismo se difundiu a partir da experiência da primeira comunidade cristã de Jerusalém conduzida pelo Espírito Santo tendo a frente do grupo dos apóstolos Simão Pedro como sinal de unidade a partir daí o cristianismo se espalhou aconteceu a dispersão a chamada diáspora perseguição serviu para o cristianismo se espalhar Deus tem essas artes Deus é capaz de fazer dessa forma E aí a boa nova a semente do evangelho se espalhou por toda parte Sabemos que foi fundamental a participação do apóstolo São Paulo a grande figura de convertido cuja pregação, testemunho e viagens alargaram as fronteiras do evangelho já nos primeiros decênios Não foram pequenas as dificuldades encontradas pelos cristãos das primeiras gerações e de todos os tempos No entanto desde o início o Espírito Santo prometido e enviado por Jesus consolida a fé cristã fortalece para o martírio ilumina as mentes para o testemunho coerente do evangelho E aí nasce a pergunta como os cristãos de ontem e de hoje se colocam diante dos desafios que se apresentam Contar com as fraquezas dos outros e com as nossas Não imaginar que em qualquer lugar do mundo encontraremos um grupo de pessoas perfeitas e impecáveis Do outro lado a coragem para recomeçar do zero quando necessário E uns aos outros ter a coragem para dizer Quando você falhar Saiba que antes de julgar ou condenar encontrará em mim disposição para compreender e perdoar Assim como a ajuda necessária para você se erguer dos próprios fracassos Para tanto ter clareza a respeito dos valores em que acreditamos Não perder de vista os grandes ideais que norteiam os nossos passos Ser radicais na busca da verdade e do bem O que significa O encontro da pessoa fragilizada Olha ao seu redor Com certeza O mar de contravalores existentes E propagandeados E propagandeados Ele causa forte impressão E quer dizer E quer dizer da repisada corrupção Que se espalha E contagia Pequenos e grandes Em torno a nós Floresce um relaxamento Floresce um relaxamento das consciências A prática dos escambos mais escandalosos A propaganda do pecado A propaganda da impureza e da injustiça É hora de rendição diante do inimigo? Absolutamente Não Cristão que se preze Luta até derramar Se for preciso Seu sangue Pela verdade Pela justiça E pelo amor Faz-se necessário Ter a coragem De nadar contra a correnteza Plantando valores diferentes Acreditando no bem Que podem fazer Os considerados pequenos Na luta pela vida A apoiar as iniciativas De solidariedade Comunhão E participação Digo-lhes Que eu acredito Muito mais Nas pessoas Que arregaçam As mangas E começam A fazer diferente Do que As rumorosas Manifestações públicas Nas quais O ódio E a revolta Podem se impor O cristão Tem que abrir os olhos Para o horizonte Até a volta Do Senhor Cabe a nós A visibilidade Da ação De Deus Em favor Do seu povo Só que Não estamos Sozinhos Pois Jesus Prometeu E enviou O Espírito Santo O amor Do Pai Do Filho Um roteiro De coragem E ousadia Pode ser assim Resumido Primeiro Amar a Jesus É guardar Os seus mandamentos Como ouviremos No Evangelho De amanhã Não falatório Mas vida concreta De fidelidade Ao Senhor Acolher o Espírito Santo Consolador O Parácrito O Defensor Que permanece Sempre em nós Ele nos concede A audácia Dos mártires A força Dos profetas E confessores Da fé A simplicidade Das virgens São forças Que desmontam Os poderes Do inimigo Diante dos desafios Buscar os caminhos De diálogo E de escuta Com quem pensa Diferente de nós Para isso Valorizar o bem Que o Espírito Santo Já plantou No coração Das pessoas Mesmo Onde nosso Fraco julgamento Julga impossível Não imaginar Que exista Um mundo Ou um pedaço De mundo Em que todos Pensam como nós Nunca alimentar Um espírito De orfandade E tristeza Cristão Que se preze E olha para a frente Aponta para o alto Sabe que a vitória Final Pertence A Deus Enfim A sábia Recomendação De São Pedro Que ouviremos Na Santa Missa Deste próximo domingo Quem é que Vos fará mal Se vos esforçais Por fazer o bem Mais que isso Se tiveres que sofrer Por causa da justiça Felizes de vós Não tenhais medo De suas intimidações Nem vos deixeis Perturbar Antes Declarais Santo em vossos Corações O Senhor Jesus Cristo E estáis Sempre prontos A dar a razão Da vossa esperança A todo aquele Que a pedir Fazei-o porém Com mansidão E respeito E com boa Consciência Então Se em alguma coisa Fordes Difamados Ficarão com vergonha Aqueles que o trajam O vosso bom procedimento Em Cristo Pois será melhor Sofrer praticando o bem Se tal For a vontade De Deus Do que praticando o mal De fato Também Cristo Morreu uma vez Por todas Por causa dos pecados O justo Pelos injustos Afim de nos conduzir A Deus Sofreu a morte Na existência humana Mas recebeu Nova vida No Espírito Caríssimo irmão Caríssima irmã Permaneça conosco Daqui a pouco Estamos de volta Conversa com meu povo Caríssimo irmão Caríssima irmã Ontem nós Tivemos Encerramento Com a missa Na Basílica de Nazaré Da semana Do encarcerado Haverá ainda Outras atividades Na próxima semana Ligadas A este tema Do encarcerado Atividade Da pastoral Carcerária Com apoio De várias entidades Da sociedade civil Ontem à noite Hoje e amanhã Acontece em Castanhal No Cenóbio Um encontro Das dioceses da redondeza A respeito Da encíclica do Papa Laudato Si E sobre a rede Eclesial Eclesial Latinoamericana Nós Temos alegria De ver pessoas Daqui Que participam Dona Dona E uma encomendação Neste final de semana Que Nosso Senhor Vamos fazer a procissão De fazer a procissão De Corpus Christi Temos um costume De fazer Nas paróquias Ou nas regiões Pastorais Ou fazer a celebração Centralizada Neste ano Mais uma vez Fizemos a escolha De ter a Santa Missa Atenção Porque a Missa Vai ser bem cedinho A pedido De várias pessoas Porque normalmente As nossas manhãs São muito ensolaradas Então Corpus Christi A Missa Às sete horas Da manhã No portal Da Amazônia Lembram-se Como foi bonito No ano passado Como as pessoas Compareceram Como enfeitaram As ruas E a procissão Se dirige À catedral Então a Missa Às sete horas E após a Missa A procissão Que vai para a catedral Conduzindo o Santíssimo Sacramento É claro Que desta feita Nós levaremos Jesus a Eucaristia No ostensório Bonito Que foi feito Para o Congresso Eucarístico Nacional Luísa Franco De Belém Qual a utilidade Da água benta? Nós temos na igreja Os canais De salvação De graça Que se chamam Sacramentos Os sete sacramentos Que significam E que realizam Aquilo que eles significam Nós temos Os chamados Sacramentais As bênçãos Os quadros As imagens A bênção A bênção Da casa A bênção Dos doentes E daí por diante É claro Dos doentes Nós temos O sacramento Da unção E temos a bênção Dos doentes E temos A água benta Primeira finalidade Da água benta É recordar A água do batismo Recordar A graça Do batismo Depois A água benta Ela é um sinal Muito importante Da ação De Deus Algumas vezes Quando eu fui chamado Em situações Que falavam Que a pessoa Estaria Possessa Do demônio E as vezes Eu levava Um vidrinho De água benta Num bolso E no outro bolso A água Que não foi benta E aspergia Primeira pessoa Com a água Que não foi benta Ah Aí a pessoa Reagia E dizia assim Ah muito bem Você está mentindo Por que Essa água Não está benta E o demônio Resiste Forte E bravamente A água abençoada É um sacramental É um sinal Da graça De Deus Selma Cardoso De Belém Qual a forma Correta De receber A comunhão Na mão Ou na boca A norma Da igreja Selma Diz que Quem escolhe A forma De comungar É a pessoa Que recebe A comunhão A norma Da igreja Diz também Assim Quando a comunhão É dada Sobre duas espécies Olhando a hóstia Consagrada No vinho Consagrado A comunhão Sempre será Dada Na boca Se alguma paróquia Quiser que você Mesmo Pegue a hóstia Para intingir No vinho Consagrado Não aceite Quem tem que Intingir a hóstia No vinho Consagrado É o padre O diácono Ou o ministro Ou a ministra Você pode Receber a comunhão Na mão Ou na boca A escolha é sua Aproveito Para dizer A pessoa pode Comungar ajoelhado Ou de pé Pode Desde que não Me venha Com a história De dizer que Quem não ajoelha Não está respeitando A eucaristia Porque estar de pé É uma posição De respeito Também Lucas Melônio De Ananindeua A música profana Pode ser tocada Como canto litúrgico Eu tenho muita pena Quando vejo Colocar Músicas Profanas Dentro da celebração Da Santa Missa Nós temos uma riqueza No inário litúrgico Temos uma riqueza De músicas Que vem dos grupos Dos movimentos Das pastorais E essa riqueza Não sugere Que a gente use Músicas Que estão fora do lugar Você vai para uma festa E vai usar A música litúrgica Não As coisas são feitas Para serem usadas Da forma adequada Andréa Veiga De Belém A igreja de Fátima Aqui em Belém É santuário? Não Por um costume Que se espalhou por aí A igreja de Fátima Ficou chamada De santuário O único santuário Constituído Em nossa arquidiocese É a basílica Santuário De Nossa Senhora de Nazaré Perpétuo socorro E Fátima Que muitas vezes São chamadas de santuário Mas não são santuários No futuro Nós pensamos Em criar santuários Em cada um Cada região Pastoral da arquidiocese Paulo Sérgio De Marituba O senhor pode explicar O tema do sírio Deste ano? Nossa arquidiocese Terá uma assembleia Pastoral neste ano Com o tema Evangelizar Graça Graça Vocação E missão Da igreja Por causa do tema Da assembleia E também Por causa do tema Do ano mariano Nós escolhemos O tema do sírio Deste ano Maria estrela Da evangelização É uma expressão É uma expressão Do Beato Paulo VI Que mostra que Onde Nossa Senhora Se faz presente Ela conduz as pessoas Pelas mãos Ela evangeliza Com sua oração Com sua palavra E com seu exemplo E leva as pessoas Até Jesus Caríssimo irmão Caríssimo irmão Bom final de semana Deus abençoe E conduza você A participar Da Santa Missa Em nossas paróquias Abençoe-vos O Deus Todo-Poderoso Pai Filho E Espírito Santo Amém Amém